Galera, beleza? Tamo aqui, Alexandre, Bando Inglórios. Tamo fazendo uma nostalgia aqui em Riverhead. Vamo ver como a gente vai sair. Rapidamente. Ó, avião, cara, olha aqui, ó. Boa parte aqui, filho, já era. Era gasolina. Matando todo mundo, ó. Já sei matar, doutor, gasolina, ó, cara, nossa, nossa, meu Deus do céu. Ó, se você puxa pra trás, ele desacelera o tempo. Você puxa pra frente, acelera. Como se fosse fácil assim. O Alexandre, eu tô indo, mas tudo bem, brother? Sem gasolina. Gasolina, álcool, álcool, precisa ser álcool. Vai, que, 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 ela adora esse barulhinho, cara. Agora fodeu. Vai, 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 vai. Gasolina, gasolina. Já era! Caralho! Obrigado.